Devia ser triste em minha ausência Pra nunca existir alegria em seu olhar E sempre esteve do meu lado Mas contentou-se em me deixar brilhar Eu tenho a fama, você a força Cuidou de mim como ninguém jamais cuidou E sempre o seu rosto escondido Vejo a firmeza no lugar da dor Sabia que você é a família que eu quis ter É tudo aquilo que eu desejava ser Eu posso voar mais alto que uma águia Pois você é o vento sob as minhas asas Amiga Me ensinou a voar bem alto Amiga Que me ajudou a crescer Amiga Agradeço a Deus por você existir na minha vida Amiga Me ensinou a voar bem alto Amiga Que me ajudou a crescer Amiga Agradeço a Deus por você existir na minha vida Amiga Sabia Sabia que você é a família que eu quis ter É tudo aquilo que eu desejava ser Eu posso voar mais alto que uma águia Pois você é o vento sob as minhas asas Amiga Amiga Me ensinou a voar bem alto Amiga Que me ajudou a crescer Amiga Agradeço a Deus por você existir na minha vida Amiga Me ensinou a voar bem alto Amiga Que me ajudou a crescer Amiga Amiga Agradeço a Deus por você existir na minha vida Amiga Me ensinou a voar bem alto Amiga Que me ajudou a crescer Amiga Agradeço a Deus por você existir na minha vida Amiga 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 O tempo parar de repente Com esse jeito de amar inocente Já começa a brilhar para a vida E o caminho a seguir Cheio de emoção A vida é feita pra viver Viver de amor e de ilusão Faça o que manda O seu coração A vida é feita pra viver Viver de amor e de ilusão Faça o que manda O seu coração Esse brilho no olhar que ilumina Esse jeito de andar que fascina Faz o tempo parar de repente Esse jeito de amar inocente Já começa a brilhar para a vida E o caminho a seguir Cheio de emoções A vida é feita pra viver Viver de amor e de ilusão Faça o que manda O seu coração A vida é feita pra viver Viver de amor e de ilusão Faça o que manda O seu coração Amiga!